Olá meninas, tudo bem? Se você me acompanha lá no Instagram, já tem acompanhado que faz mais ou menos duas semanas que vem usando, na minha rotina de cuidados com a pele, principalmente noturna, o Booster Anti-Aging da Be Young. Um dos produtinhos mais comentados e enjoadinhos da internet. Enjoadinho no bom sentido, né? Porque, gente, eu não sei o que acontece com essas empresas que acham que essa questão de divulgação em massa dá certo. Assim, eu tô dizendo por mim, uma análise pessoal, as pessoas ficam enjoadas só de ver aquele tanto de gente falando o mesmo tempo do mesmo produto, sem nenhum menos ter tido tempo de testar o suficiente. Mas, enfim, o tempo passou. Assim que foi lançado, só vendia pela internet. Hoje em dia, há pontos de venda em algumas lojas de cosméticos. Assim como aconteceu na lojinha parceira aqui do Tua Beleza, Cheiro Bom Presente, o qual vende a linha completa nessa marca. E me presenteou com duas opções de produto. Daí que eu escolhi o Studio Primer. Esse daqui é um primer de maquiagem pra usar como pré-make. E o que eu mostrei no início, o Booster Anti-Age, que na verdade é um produto anti-idade, que você usa pra cuidar da sua pele, minimizar linhas. Porém, pode também ser utilizado como primer. Vou compartilhar aqui com vocês as minhas primeiras impressões e algumas comparações. A linha conta não só com esses dois produtinhos, primer e anti-idade, como o envelopinho, aquele que promete efeito cinderela imediato. E agora também tem sabonete facial e água micelar. A embalagem deles é de vidro, em corta-gotas. A sua textura é de um cero puxado pra gel. Ele tem uma textura mais encorpadinha. Dá pra vocês verem aqui, ó. Ele é muito mais pra gel do que líquido. Tem até uma corzinha meio embaçadinha, não é totalmente cristalizado. E ele tem um cheirinho, gente, que assim, me lembra borracha. Vi gente falando que é um cheiro insuportável. Antes de começar a usar, eu fiquei até com medo de tanto que comentaram do cheiro. Mas, obviamente, cada um vai ter uma percepção, cada um vai ter uma sensibilidade. Eu não achei tão insuportável. Também não achei maravilhoso. Mas sim, senti que ele tem um cheiro característico de química. Mas nada insuportável. Tanto é que quando eu aplico, ele some. Eu não fico sentindo aquele cheiro no meu rosto. Vou começar falando do Prime. Nessa embalagem, contém 30ml de produto. Promete fechar os poros e minimizar imperfeições. Prolongar a maquiagem por 24 horas. Aqui do lado vem dizendo que a sua fórmula é de rápida absorção. E cria uma película que, além de suavizar instantaneamente as rugas, imperfeições e fechar os poros, diz que proporciona um acabamento mate e uniformiza o tom da pele. Aumenta a fixação da maquiagem por até 24 horas sem craquelar. Produtos de propostas milagrosas e maravilhosas. Só pela descrição. Acho que qualquer um fica tentado em adquirir e testar. Ah, esqueci de falar. Ele vem nessa caixinha aqui, ó. Deixa eu botar aqui dentro pra vocês verem. Acho que só a caixinha já consome parte desse valor que eles cobram. Falar em valor, na loja Cheiro Bom Presente, eles estão custando R$ 79,90. Essas versões aqui de Prime e anti-idade. Minha pele está limpinha, sem nada. E eu vou aplicar algumas gotas do Prime desse lado. Ó, como ele parece um gelzinho, ele não desce com tanta rapidez. O modo de uso diz que é pra aplicar algumas gotas antes da maquiagem. E espalhe o produto com as pontas dos dedos. Aguarde de 3 a 5 minutos até a secagem completa. E em seguida aplique a base de sua preferência. E veja o efeito mate e delicado que a pele terá. A sua textura ao espalhar é bem suave. Desliza fácil na pele. Ele demora só um pouquinho pra absorver. Aqui no caso eu apliquei essa quantidade só desse lado. Tô vendo que vai demorar um pouquinho mais. Mas aí você vai massageando. Pode aplicar aqui na área dos olhos. Esse diz que com o uso contínuo, melhora a hidratação e elasticidade da pele. Reduzindo rugas a longo prazo. Passou-se um tempo, a pele já secou. A sensação ao toque é de uma pele muito lisinha. Bem sequinha de fato, opaca. Muito aveludada. Como se tivesse criado de fato uma película. Assim como promete a atuação do produto. Vim pesquisar aqui pra falar com mais propriedade pra vocês. Do componente peptídeo de cobre. Diz que os produtos que contém esse componente possuem efeitos desde hidratante a antivelecimento. E a sua função geral e básica é de formar um filme hidroscópico sobre a pele ou cabelo. Este filme reduz a evaporação de água, contribuindo para o aumento da hidratação da pele. Desse lado aqui, sem o primer. E desse lado, com o primer. Minha visão diante desse lado sem e desse com, é o efeito sem dúvida de poros minimizados. Desse lado aqui, a pele tá mais opaca, mais lisa. Os poros estão menos evidentes comparado a esse lado, ó. Lembrando que isso aqui é um efeito instantâneo, tá gente? A função principal dele é a de ajuda quanto ao efeito resultado da maquiagem. Não é nenhuma coisa muito extraordinária, mas que sim, a pele fica mais lisa. Ela fica bem mais aveludada. E eu sinto na pele essa sensação de filme, assim, de pele um pouquinho mais esticadinha. Eu vou aplicar essa base hidratante da Tracta, já que ela tem uma textura mais encorpadinha. E normalmente, as bases mais encorpadinhas costumam marcar as minhas linhas. É ela que eu vou espalhar aqui, pra vocês verem o resultado. Apliquei a base, esperei a sentar e tô aqui de volta pra mostrar pra vocês. Esse lado sem nada, aqui. E desse lado com o Beyond Prime. Eu confesso pra vocês que tenho percebido nesses dias de teste, que de fato a base fica muito bem assentada. A pele fica com aspecto tanto visual quanto ao toque de base mais aveludada, assim, de pele mais lisinha. E em particular, eu acho que de fato deixa um acabamento, efeito de pele mais bonita. Não posso dizer quanto à questão de tratamento que ele promete. Ao meu ver, o foco mais dele é de questão de primer. De deixar a base assim, mais aveludada, lisinha. Eu só usei durante muitas horas, em apenas um dia até agora. E assim, ao meu ver. Saiu mais nas áreas que normalmente sempre sai, que é na zona T. Gostei mais do efeito quanto ao acabamento e o visual. Desse outro lado, eu vou aplicar a base com o hidratante nutritivo da Nive. Essa versão que é indicada não só como hidratante, mas também como pré-make. E aplicar a base por cima, pra gente ver, assim, se tem uma diferença muito surreal pro Biong. Confesso que vai ser a primeira vez que eu vou fazer essa comparação. Vou aplicar a base deste outro lado também. Desse lado com o Biong, desse lado com o hidratante soft da Nive. Apesar dessa versão da Nive ser mais sequinha, eu percebo que o lado da Biong tá mais sequinho, tá mais mate. Inclusive, é uma das principais promessas dele. Nessa comparação aqui, neste momento, o toque na pele do hidratante da Nive tá com um toque mais hidratante. Já do Biong tá mais sequinho, mais aveludado. Até porque é o que a gente espera, né? Um produto um pouco mais salgado, ele tem que fazer, não milagre, mas alguma coisa de bom, tem que se fazer. Mas enfim, não sei se vocês concordam. Me contem aí o que vocês acharam, se foi a mesma coisa que eu tô percebendo aqui. Tirei o lado hidratante, mas mantive o lado com Prime Base, porque desse lado eu vou aplicar o Anti-Dye. Mesma embalagem, a diferença é que aqui na frente vem escrito Booster Anti-Aging. Diz que é um sérum multifuncional que trata a pele, minimizando a aparência de rugas, linhas de expressão e bolsas abaixo dos olhos. O ativo, o componente principal que vem destacado aqui, é o Progeline. E tem basicamente quase que as mesmas funções que o Prime. Diz que o poderoso ser ou anti-idade é para uso diário e que proporciona resultados visíveis desde a primeira aplicação. Trazendo juventude, frescou a pele, minimizando os sinais de envelhecimento. Com o uso contínuo, melhora a hidratação e o vigor da pele, reduzindo rugas a longo prazo. Textura, fragrância, exatamente a mesma do Prime. E aí que eu vi um vídeo de uma menina, vou botar o nome dela aqui, é Ana Paula, vou deixar o link do vídeo. O qual ela pesquisou muito, eu vi que ela falou com muita propriedade, ela faz nutrição. E que nesse dado momento, ela estava na parte de anatomia, o qual eu estava estudando bastante sobre o corpo humano. Comentou que esse Progeline é feito de um composto chamado proteína peptídeo. É um produto desenvolvido em laboratório, é uma molécula sintética, um peptídeo, que quando depositado preenche as células vazias e promove o efeito lifting. Que é o grande responsável por dar essa sensação de pele mais lisinha. Sendo que a quantidade diz que não só age como o Prime, porque tem as mesmas características do Prime, atuando ainda melhor com relação a essa questão de tratar a pele. Mesmo tendo essas informações, eu achei um pouco confuso, porque se assemelha muito um produto do outro. Seja pela embalagem, seja pela textura, seja pelas promessas. Deixando bem claro que eu não sou uma pessoa de autoridade máxima para falar de componentes. Até por isso que eu não entro a fundo. Eu pesquiso, analiso o que é bom para mim e o que não é. Mas a gente tem que ter discernimento e saber que cada pele pode reagir de uma forma. Então, deixando bem claro que aqui eu trago para vocês a minha experiência. Lógico que eu não testei uma entidade a fundo. Duas semanas não é nada para ver com relação ao seu efeito prolongado. Mas sim, eu senti que ele deu uma minimizada nas linhas. E já que ele é uma entidade, eu substituí pelos produtos que eu estava utilizando à noite. Então, antes de dormir, eu lavo o rosto, passo a sabonete facial, aplico com tônico e finalizo com ele substituindo o hidratante. Na minha opinião, uma entidade atua bem parecido, se não igual, ao Prime. Tendo essas diferenças com relação à sua atuação de antidade. Mesmo sensorial que o Prime. Efeito de pele lisinha, macia. A diferença de promessa desse para o Prime é que o antidade não promete deixar acabamento mate. Acho que dá um efeito bem similar. Eu, sem dúvida, se tivesse que investir entre um e outro, eu investiria sem dúvida no antidade. Porque, de fato, ele atua não só como um antidade, como um tratamento, como um Prime. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, aplica na base. E vocês vão ver a performance, o quanto ele assenta bem a base. Vou aplicar da mesma forma, eu peguei a mesma base. Estou sentindo ela pegar um pouquinho mais, sabe? Aquele toque hidratante. Mas, assim, bem pouca coisa de diferença mesmo. Com relação à película, ela atua da mesma forma. A pele fica bem lisinha, com aspecto bem aveludado. Mas, sem dúvida, é um aspecto de base mais bonita, com acabamento mais bonito. Se não tivesse aplicado nada. Ou só um hidratante tradicional, que não tivesse essa característica de minimizar os poros. É pouco tempo ainda. Mas, assim como a maioria dos antidades, vamos ver o resultado com o uso contínuo. Vai demorar um pouco ainda. Apliquei um blushzinho, um pouco de iluminador e lip tint. E esse é o efeito da pele. Desse lado com o Prime, desse lado com o antidade. E continuo com aquela sensação que eu disse pra vocês. O lado do Prime tá mais sequinho. Enquanto o lado do antidade tá com um toque um pouquinho mais hidratante. Mas não é nada muito, assim, também. É uma coisa bem leve, porém, sim, tem um toque mais hidratante. Na minha opinião, os dois atuam super parecidos. A diferença principal, assim, ao toque é mais essa questão que eu passei pra vocês agora. Se eu tivesse que escolher entre um dos dois, sem dúvida, eu escolheria o antidade. Devido a minha idade, devido a estar focada mais nessa questão de cuidados com linhas, rugas, bolsas, enfim. E pelo fato de eu ver que, assim, pela diferença ser bem pequena, eu posso utilizá-lo não só como tratamento, como pré-maquiagem. Confesso pra vocês que eu esperava algo mais assim, além. Mas também não me decepcionou. Não foi algo que, tipo, eu passei e fiquei com a mesma cara de antes. Não. Eu sinto que a pele tá um pouquinho mais lisinha, principalmente ao toque. Se você já testou um dos dois, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. O que você achou da atuação na sua pele? Supriu suas expectativas? Ajudou de alguma forma? E se você também tem o Prime, se você já utiliza, comenta aqui se você sentiu esse acabamento mais sequinho, lisinho, como eu comentei. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa aqui seu like, se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.